E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou estar mostrando todas as novidades do Doff Fire Pois é galera, agora vai ser toda semana o vídeo do Doff Fire Episódio 3 do Doff Fire aqui, vai sim, Monsters ainda não voltou Ah, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá, vamos comer Eita, eita rapaz Começando que aqui eu já fiz o Cibop, vamos estar colocando ele aqui Nossa, 20 mil, quanto que é para acelerar? 7 diamantes, mas é para vocês Acelerei aqui o castelo e agora tem pouquinhos de espaço ainda Vamos estar colocando aqui então o Cibop na nossa ilha Olha que bonitinho ele é cara Vamos dar comida aqui para ele E olha, nossa ilha galera, está ficando muito bonita Olha aqui, tem um monte de monstro Vamos agora estar escutando aqui então o som do Cibop Deixa eu colocar ele aqui Vou aumentar aqui um pouquinho o volume dele Aí ó, perfeito Deixa eu mudar isso aqui de lugar Então galera Vamos estar tirando esse bichinho daqui Ó É tipo isso que ele fala Vamos então, já está recolhendo aqui o bagulhinho dele E galera Eu fiz o Mookiele Eu fiz aqui o Mulher Quente Nossa, 96 diamantes, cara Meu Deus, é muita coisa E vamos agora estar fazendo aqui então Nem acredito que eu fiz o Mulher Quente, cara Consegui fazer ele ontem, acho que de quarta ou terceira Vamos agora estar fazendo Eita Estou dando sozinho Calma aí Vamos ver aqui na loja para ver os monstros que tem Aqui, vamos lá ver então Abre a coruja, é claro Vento e fogo Vento E fuego Feita Ah, e aqui Vamos estar vendo o que a gente pode estar fazendo Já fiz o Panguinha Já fiz o Bicanco Eu já fiz a Dandidão Já Ah tá, agora eu vou fazer a picuinha Vento com água Vento Com água Feita Agora Vamos estar Tem alguma coisa que vai fazer Não tem nada Active Vamos ver se alguém comprou As coisas que eu vendi Compraram Vamos pegar aqui Venda duas Apple Art Apple Pagulhinho Apple Tart Eu não tenho Apple Tart no momento Vamos então pegar aqui Nossa, eu fiz muita maçã aqui Vamos lá então Bastante Apple Tart Bastante Não, vamos lá Bastante Não tem coisinha Bastante desse coisinha aqui Não dá também Bastante coconut Maçã Mais bambu aqui Vamos botar aqui Mais bambu já passa a ser feito Ah, tem mais aqui Coisinha aqui Pra ser feito também Fazer mais Isso daqui Aqui Aqui eu vou fazer também Vai ser aqui também Então tá galera Temos tudo isso aqui Pra fazer E no episódio de hoje Eu vou estar colocando aqui O nosso amiguinho Dedo enroscado aqui Pra ilha De cinco elementos Nossa Eu não tenho como colocar ele na ilha De cinco elementos Nossa galera Eu não sabia disso não Nossa senhora Rapaz Olha a Viviena Cara Tem a Viviena Tem ali um tamboredário Legal Tem todos os monstros lá Os monstros lá Da ilha de Amber Vem tudo Top fire O que é isso daqui Vou colocar Sei lá Meu dedo aqui Olha Tá fazendo Alguma coisa Nem vamos Então tá galera O vídeo foi esse Vídeo bem curtinho Mesmo cinco minutinhos Só pra mostrar as coisinhas Novas da ilha Vamos recolher Isso daqui também Estou fazendo Aqui ó Já fez aqui a pultarte Vamos fazer aqui Mais a pultarte Tá Agora Vamos tá vindo aqui Vender Cadê Aqui Duas e a pultarte Duas E aqui Eu vou colocar por Mil Mil reais Aqui Mil Milzinho Só mil Será que é muito caro? Boi Eu acho que eu botei um preço bem bacana Até Deixa eu ver aqui Apple tarte Por seiscentos e dez Eu botei duas Por só mil Cara Era pra ser mil e duzentos E vinte Aqui ó Nossa senhora Mas tá tudo muito caro Aí ó O cara botou Nossa Mas ele fez melhor Botou três Apple tarts Por mil e noventa e sete Será que vale a pena hein? Então tá O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se você gostou Já deixa o seu gostei Seu like Que ajuda muito aí o canal Falou E que isso? Já compraram Pra priula Falou Fui Um conversa aqui também Esse aqui eu vou colocar Uns Uns Dois mil e sinta e três reais Então tá galera Falou Fui Falou Falou